Olá, como apertaram a Xerolene. Hoje eu trouxe aqui dicas pra você deixar a sua querida apertada, justa, do jeitinho que todos eles gostam. Do jeitinho que os homens adoram encaixar. Prova de que os homens adoram a região justa é que eles gostam da parte de trás. E gostam porque é apertado. Então, a dica desse vídeo vai fazer você manter a sua região justa sempre, permanentemente. Não vai precisar mais faixar nada, não vai precisar ficar com vergonha e não vai deixar de sentir aquele prazer a hora que ele estiver encaixando. Porque você vai conseguir sentir o vai e vem. Presta atenção nessas dicas. E a partir de hoje coloca tudo, tudo mesmo em prática. Primeiro, dormir sem roupa, pra ventilar, para oxigenar a sua região à noite. Ficar relaxada, as inervações sem nenhum aperto ali pro sangue circular bem, oxigênio circular bem, a elasticidade permanecer boa. Mantendo uma pele que respira, uma pele que tem circulação, essa pele se mantém com um tônus impecável. Por isso que você tem que deixar ela respirar à noite. Então, nada de roupas apertadas, nada de peças íntimas que entra dentro dela, muito tecido. Fique sem nada. Durma zerada. Zero roupa. Que você vai ter resultados, assim, surpreendentes. Dois, faça muito, muito mesmo. O máximo que você consegue fazer e que você se permite. Quanto mais você faz, mais a sua região dilata, tem oxigenação, tem circulação. O tônus ali da região íntima vai ficar fortalecido, porque é uma região ativa, que trabalha, tem lubrificação. E é disso que essa região precisa, pra se manter preservada, pra manter o seu funcionamento perfeito. Então, muita reenhação sempre, que isso vai manter a qualidade da sua Cherolene em dia. E além de tudo, bem justa, um tônus muscular impecável e invejável. Outra dica que você pode lançar a mão é de ter relações sempre com as perninhas mais justas. Você cruza. Sabe aquela pose que você se deita, o seu companheiro vai em cima de você? Mantenha as perninhas juntinhas pra ele encaixar, que pra ele vai dar a sensação que você é justinha, bem gostosa. Outra dica que não posso deixar de citar aqui é quando você fica de quatro apoios, você também cruza a perna. Isso vai fazer o encaixe dele ficar mais difícil, mais apertado. E ele vai ficar muito doido. Ele vai ruivar em cima de você. Não deixe de cruzar as perninhas sempre que possível. Sabe aquela pose também que você se deita na frente dele, levanta as pernas e coloca assim no ombro? Em vez de você colocar toda abertona, assim ó, põe de um lado só, cruzadinha, pra ele te encaixar aqui. Não tem homem que segura o champanhe por muito tempo desse jeito. Então, é uma dica assim de mestre pra você fazer aí e manter a região justinha, só abraçando o ombro. E por último, não deixe de usar sabonetes para lavar a sua região que tenha na composição barbatimão. Isso aí é a receita da vovó. Toda mulher que se preze já viu falar que o barbatimão dá aquela apertada. Então, lança a mão de usar sabonetes que tenha na composição o barbatimão. Vai te ajudar muito. Aqui na loja a gente tem. Se você quiser, vou deixar até o link aqui embaixo. Puro barbatimão é uma delícia. Vai manter aquela região ali mais apertada. E sempre, você vai tomar banho todo dia, lavar com ele. Sempre vai estar apertado. Sempre que seu boy querer te colocar, vai sentir a mesma sensação gostosa daquele abraço, aquele apertão ali no órgão dele. E isso leva qualquer homem ao delírio. Você sabe disso. E mais uma dica pra você se manter bem. Além de tudo, apertada, gostosa, lubrificada. Uma boa alimentação e muita hidratação. Água sempre. Isso vai deixar você com a qualidade de uma xeraca de milhões. Assim, super valorizada. Um beijo. Te encontro no próximo vídeo. Já passa esse vídeo pra frente. Pra mais pessoas aderir a esses hábitos bem simples. Mas que faz diferença lá na queridíssima. Com muita eficiência. Se é pra pegar esse boy e amarrar ele, seja amarrando com a sua xerolaine. Faça um bom trabalho. Um beijo. Te encontro no próximo vídeo.